Vou conversar com o capitão Augusto, ele que está comandando a operação em Feira de Santana do GRAE, Grupo Aéreo da Polícia Militar da Bahia. Capitão, como é que vai ser esse trabalho em Feira de Santana? Aliás, o trabalho já vem acontecendo desde quinta-feira, como tem sido essas operações aqui em Feira de Santana, com apoio do Grupo Aéreo? O Grupo Aéreo está trabalhando em apoio às unidades aqui de Feira de Santana, com foto especial na Micareta, e nosso trabalho é multimissão. Nós fazemos a parte de policiamento, fiscalização da rodovia, do policiamento de trânsito, e, se tiver necessidade, apoio aéreo nas ocorrências de aeromédicos, acidentes, convites, mas nas rodovias. Já foram feitas operações também nos bairros da periferia de Feira de Santana, dando apoio às viaturas que estão no solo? É, operação em conjunta, e nós estamos em todos os bairros aí, precisando, o helicóptero vai estar lá em apoio. Qual a estrutura do Grupo Aéreo da Polícia Militar da Bahia atualmente? Nós temos três helicópteros, dois aviões, estamos adquirindo mais um avião de transporte de tropa, que cabem 12 policiais, para facilitar o deslocamento para o grande estado da Bahia. E nossa atividade é multimissão, então nós temos atividade de bombeiro, de polícia e defesa civil. Então, resgate também de vítimas em rodovias, também é papel do Grupo Aéreo, é isso? Resgate, sim, é um dos nossos carros fortes. E esse trabalho também, Capitão Augusto, de apreensão de drogas, como tem sido a atuação? Eu observo que o Grupo Aéreo tem dado um apoio muito grande às polícias civis e militares em operações, né? Nós conseguimos encafar na um, bater um recorde na apreensão de drogas em apoio à polícia civil, porque o helicóptero consegue, com o privilégio da posição, da plataforma de observação, de identificar com maior facilidade essas roças de maconha. Coisa que, por terra, é bem difícil de enxergar. Bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Obrigado a todos, um bom me carinho. Esse é o Capitão Augusto, que está comandando essa operação do Graé, aqui em Feira de Santana. O helicóptero chegou, pousou agora há pouco, aqui no pátio do 1º Batalhão da Polícia Militar. Além do Capitão Augusto, há outros policiais também, que estão nesse trabalho, nessa missão. Helicóptero da Polícia Militar, o Papa Romeu, até o Papa Mike, o helicóptero Guardião 5 da Polícia Militar da Bahia, que está fazendo esse trabalho e apoiando os policiais em terra, que estão fazendo todo o trabalho de planejamento e policiamento aqui na cidade de Feira de Santana.